Agradeço pelo carinho, pelo amor que vocês fizeram, foram poucos dias, mas que estão marcados, né? Uma certa irmã falava que não precisava ter grandes dias para ter bons momentos, né? Até uma hora, às vezes uma hora de conversa, como diz, serve como um bom momento. Eu vou deixar aqui um versículo para vocês também, que se encontra em Jó 42,2, que diz Bem ser eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Amém? Aqui a gente bem sabe que foi quando o Jó começou a se humilhar perante a presença de Deus. E Deus começou a multiplicar tudo o que Jó tinha perdido. Mas Jó era confiante, temente, diante do Deus que servia. A mulher de Jó blasfemou contra Deus, mas Jó não, foi perseverante até o fim. Por quê? Porque sabia que aquilo era necessário. O que é o que acontece muitas das vezes conosco. Nós não sabemos o porquê que, poxa, às vezes Deus nos prova financeiramente, materialmente e espiritualmente. E a gente fica sem saber o porquê. Mas tudo que a gente passa é uma experiência para ter lá na frente com Deus. Mas a Bíblia fala que Deus sabe de tudo. Ele é onisciente, onipresente. Então Deus está aqui, é um Deus de perto e de longe. Só bastamos ficar, como diz o Salmo 37,4 que diz Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Esperar, confiar, fica no Salmo 40, esperei com paciência. E apressa-te, ó Deus, a me renovar, a me dar graça, a me dar força. Para que eu possa suportar as adversidades do dia a dia. Porque enquanto eu estiver na terra, é uma luta e uma vitória. E vai ser assim até o dia de Jesus voltar. Enquanto Ele não voltar, estamos a sujeitos a tudo. A pecar, a cair, a se levantar. Porque o homem cai, mas Deus Ele é quem levanta, não é isso? Muitas das vezes somos humilhados, mas Deus Ele exalta. Então, que se formos para apressar-te, que Deus nos apresse a nos dar graça, a unção, não paciência. Porque quanto mais a gente pede paciência, mais luta vem. Mas sim graça, que é para suportar. Suportar as adversidades, suportar a ouvir coisas que às vezes o nosso coração não deseja. Porque às vezes existem palavras que doem, mais do que um tiro, mais do que uma palmada. Então, com a graça, não. Com a graça, a gente estamos a sujeitos a ouvir uma coisa e no outro dia a perdoar. Como se não. Porque muitas das vezes a gente até magoa sem saber. Na verdade, são palavras que a gente não passa o nosso sentimento. Mas são uma palavra que às vezes, através daquela frase, o inimigo João dá uma feca. Mas quando a gente está descoberto da graça de Deus, da unção de Deus, tudo passa. Tudo passa, porque tudo que estamos passando no dia vai passar. Porque a gente bem sabe que a vinda de Deus, ele está próximo. O reino de Deus, aonde nós vamos alcançar, aonde nós herdaremos o que Deus tem reservado para nós. Mas enquanto isso, estamos aqui. Uma luta, uma vitória. Uma luta, uma vitória. Amém. E eu agradeço, amém. Graças a Deus. Amém.